E aí galera do YouTube de volta ao meu canal, aqui eu falo, é o Batia, e estamos de volta com Oshanko Tecluder, aqui na nossa base, ah, deixa eu dar uma olhada, na hora que eu vi uma coisa, deixa eu só ver aqui, rigarai, quem, que é o Anderson Delgado, ó, repintar essas coisinhas mais bonitas, aqui, trocar tudo aqui, fechou, tudo limpadinho aqui, que tem de obra, mas aqui eu vou deixar, eu vou ver, tampar, acho que tem que limpar, né, sistema alto, É legal, tem umas coisinhas que foram investigadas, daqui a pouco eles investigam mais, aqui tem esse, o Neutronium Dust, a gente pode fazer o que quiser, o Neutronium Alloy, isso aqui é utilizado para construir aquele, é, foguete grande, beleza? Então aqui é o seguinte, a gente estava pensando num jeito de levar o Super Resfriador, deixa eu faltar uma pausa, o Super Resfriador para vivo, só lembrando, né, que em resseco nós limpamos tudo, então tem que esperar agora, isso aqui para o vácuo de novo, para eu voltar a trabalhar aqui, aqui embaixo, está no vácuo, hein, que está caindo, aqui embaixo, fica um pouco limpo, então a gente volta aqui para pegar mais coisa, então aqui eu vou colocar um interrompidor de líquidos, só para garantir aqui, ó, que eu vou deixar passar só o que eu quero, olha, o resto, fica lá fora, deixa eu só desligar aqui, para eles poderem passar aqui, e aqui, eu vou querer só, opa, está desligado, deixa eu não ter desligado, aqui, aqui eu vou querer só lixo radioativo, então se for lixo radioativo, ele deixa passar, é isso, lixo radioativo, passa e cai aqui, assim eu garanto a segurança desse, todo esse lixo radioativo aqui, ó, caramba, tem 452 toneladas, beleza, porque esse aqui não saiu, porque está faltando decolar, beleza, então inicia, se for esse lançamento, vai-se embora, tá, deixa eu ver se eu resolvi tudo aqui, tá, agora aqui está certo, essa bomba de líquido aqui, eu já vou desmontar, já está vindo, eu já vou ter tuxtênio, deixa eu ver como é que está aqui, o meu resfriador, passa aqui, passa aqui, passa aqui, tá, aqui está certo, ele está vindo para cá, e daqui vem para cá, é, e entra aqui, ó, só que o problema, tá, daqui a pouco está cheio, ó, vai enchendo, vai enchendo, daqui a pouco está cheio, porque às vezes aqui está precisando de água, tá, beleza, aqui tem mais um modelinho, deixa eu ver o que veio, aqui, ó, nada demais, mais um, opa, jeans, maneiro, que legal, fechou, então dá, deixa eu ver aqui, vamos colocar mais um andar, mas não precisa mais um andar, eu preciso só de um local, porque aqui é sala de recriação, deixa eu só ver como é que é o hospital aqui, mesa de jantar e privada, deixa eu destruir essas coisas aqui, aqui, vamos ampliar essa sala de recriação aqui, para ver aqui, vai tu mesmo, aqui ó, de cara, já vai ser o nosso, opa, obras de arte aqui, para fazer as obras, que precisa de arte aqui, para a gente refazer todos esses pontos aqui, repinta aqui, repinta aqui, repinta aqui, repinta aqui, repinta aqui, deixa eu ver a prioridade, como é que está, vivúcio não, quero aqui, regar aí, decorar, prioridade alta aqui, operar, vamos dar uma ajeitada na, aqui ó, operar, agricultura, pronto, ajeitadinha só, então aqui já destruíram, dá para destruir esse aqui, já vamos destruir já, repinta esse, aí ó, fechou, é só repintar tudo isso, aqui, 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 deixa eu ver o que eu posso fazer, deixa eu colocar aqui, vou descer aqui, deixa eu desmontar essas coisas aqui no canto, essa sala linda ficou o parque ainda, sala linda, banheiro, banheiro, quarto privado, restaurante, sala de recriação, tá, deixa eu ver se aqui está certo, tem um cabo elétrico, deixa eu puxar aqui o cabo, se eu tenho de fio aqui é só esse aqui, então puxo aqui, pronto, tá, só falta isso, é, só vai faltar isso aqui, hidrogênio, tá certo, hidrogênio, aqui tá certo, aqui tá certo, beleza, granito, esse granito aqui, que ele mantém o líquido aqui dentro, tá ótimo, aqui que eu tenho fósforo refinado, 5 toneladas, deixa eu ver como é que está aqui, o meu processo de fósforo aqui, acho que aqui fechou, eu posso liberar mais, era 5 antes, eu vou botar 0.3, eu vou ver o que vai acontecer, isso aí, ó, cai, ele já vira, já vira líquido e vai se embora, ah, acredito que travou, cara, o que que travou aqui, cara, deixa eu ver se tem sido a porta que travou, certo, beleza, vamos fechar aqui e já voltei, pessoal, voltei aqui então, ainda bem que tinha recém-salvo na virada de ciclo, já estão desmontando aqui, de novo, cara, beleza, vamos fechar aqui e já voltei, pessoal, então, voltamos de novo aqui na mesma posição, não vou descer dessa vez, acho que teria tirado algum problema com a, essa porta aqui, deixa eu ver, é, é exatamente isso, isso retorta, deve estar com algum problema, de novo, cara, beleza, vamos fechar aqui e já voltei, pessoal, de novo, cara, beleza, vamos fechar aqui e já voltei, pessoal, copiei o log e vim aqui na área de, no bloco de notas do Windows, colei o erro e fui tentando interpretar o que que estava acontecendo aqui, como eu desenvolvo softwares, eu tenho ideia mais ou menos do que pode estar acontecendo nessas horas, e lendo as mensagens que tinha aqui, eu vi que o erro que estava dando de não ter a referência, se acontecia em alguma coisa que poderia ser a destruição, como, por exemplo, aqui, trigger destroy, foi a única ação que eu vi que poderia estar sendo chamada, ou, aqui, destructible, destruindo, destruindo, coisas relacionadas à destruição, então, voltando no jogo, então, voltando aqui no jogo, vi que o save, que é o ponto de partida, tem com esses itens aqui de destruição, pelo menos são os únicos que eu lembro de estar com destruição, não tem nenhum outro local que eu mandei destruir algo, então, o que que eu vou fazer agora? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos cancelar essa destruição aqui deles, e vamos destruir um por um, para tentar descobrir qual que é o que tem o erro, os duplicantes já vão vir destruir, enquanto eles destroem, eu vou... eu vou deixar, vou deixar, é só fazer isso aqui, para ver se é isso aqui mesmo, destruir um por um, destrói aquele ali, já vai terminar, vamos ver se vai resolver, destrói esse, alguém? Vamos lá, seus dupes, na verdade, já, só pode ser isso, porque esse aqui não é, esse aqui eu já fiz outros testes, passando o mouse em cima, fechando, abrindo e nada, e como tinha aquele evento no log de destruição, não é esse aqui também, deve ser esse aqui, porque esse aqui trabalha com dois materiais, vamos um por um, vamos confirmar, vamos lá, vai destruir esse aqui também, ver se vai dar certo, beleza, destruiu, então, o último que falta é destruir esse aqui, vamos ver, vou dar prioridade já aqui, Queen está indo destruir, vamos ver o que vai acontecer, o objeto vai ser destruído, vamos ver. E, está aí, então, é aquele quadro que eu não posso destruir, vou ter que deixar ele ali para o resto do jogo, se eu for destruir de novo, ele vai dar erro de novo, e se a gente for ver aqui, o mesmo item, destructible, spawn item, tem o mesmo ponto aqui, trigger and destroy, então, aqui é a mesma situação, então, realmente, é aquele ali, vou voltar, já volto aí, e aquele quadro vai ficar ali para sempre, ou pelo menos, vou tentar destruir depois, dele ter sido pintado, vamos ver se vai resolver, beleza, já volto aí pessoal, vou voltar, esses quadros vão ter que ficar, não tem muito o que fazer, talvez depois de pintar, vou tentar ver se dá para destruir, mas, por enquanto, vai ficar desse jeito aí, esse aqui eu não vou mais destruir, e eu vou ter que criar uma outra sala de recriação para essa galera, então, nós vamos inverter aqui, aqui vai voltar as camas, e vou construir uma sala de recriação aqui em cima, aí é o que dá para fazer, outro problema que eu estou tendo aqui, é esse cara, que eu aqui venho cheio de petróleo, eu tenho que tomar cuidado, que se chegar a 500 graus, eu vou ter um grande problema, aqui, lixo radioativo, tá, tá certo, e o urânio empobrecido, enriquecido, não tem mais nenhum, então eles não estão entregando mais nada ali, e aqui tem 41 kg ainda, tá, o que está acontecendo, esse cara não está esfriando, então aqui eu vou ter que trocar, para a água descer, porque essa água aqui, ela está travada na subida, porque esse aqui está cheio, eu vou colocar aqui, deixa eu só confirmar, se eu terminei aqui o trabalho, não, porque eu travei várias vezes, então aqui eu tenho que fazer isso, é só o que está faltando, é, tá, aqui eu não chego aqui em cima, agora chega, essa área aqui, eu posso desmontar tudo, desmontar, esse aqui, esse aqui, cabo não cara, desmonta aqui, incubadora, desmontar, isso aqui desmonta, esse timing desmonta, aqui estruturas, desmonta isso aqui, pronto, aqui eu não tenho mais problema, nessa parte aqui, deixa eu ver só, o que é mais de trilho aqui, esses trilhos aqui, aqui a gente pode desmontar tudo, aqui dá para desdobrar destruir, então o erro é justamente, essa Benedita, tela aqui, se destruir ela vai dar ruim, nossa, pintou uma coisa medonha aqui, rústico, e aqui então, aqui eles vão construir o hospital, aqui a gente vai subir, e aqui eu vou criar uma sala de recriação, deixa eu ver o que eu posso usar, de papel de parede aqui, tampa de café, pode ser, vamos criar aqui, assim, assim, pronto, criar uma sala de recriação, esse destruidor de objetos aqui, eu arranco fora, esse a gente sobe aqui, esse a gente sobe aqui, constrói aqui, uma fileira, depois eu construo outra, tem que parar de destruir, esse para poder fazer aqui, beleza, aqui essa linha, eu vou fazer pequenininha assim, se for o caso, eu construí ela para cima, tá, então aqui vai ter uma sala de recriação bacana, aqui embaixo, aproveitando o vapor, agora está esfriando, 307, vai se virando, porque a água está caindo aqui, só que isso aqui vai dar sobrecarga de pressão já já, está 43 kg, isso aqui, então aqui, eu quero ver se eu coloco, até o, a minha nave chegar lá, a sauna, como é que funciona a sauna? tubo de gás, entrada de gás, saída de líquido, vapor, tá, então ele vai gastar o vapor, saída de líquido, tá, então vou construir uma segunda, sala de recriação para os dupes, sim, vou fazer, aonde, posso fazer aqui, eu já destruí isso aqui, levar o vapor lá para cima, é complicado, podia fazer diferente também, podia fazer assim, podia, aço não querido, que é de aço não, de aço não precisa, pode ser aqui, eu vou framito, faz isso aqui de uma vez, que eu estou precisando, liberar, aqui eu também podia fazer, se, se, essa coisa aqui subir, né, para pegar aqui em cima, fazer mais uma fileira aqui, teria que ser aqui, que eu boto mais, mais 5 para sugar, mais 3 para sugar, ficam 5, é, não sei aqui, que isso aqui está dando, que não está puxando, porque está em uma temperatura máxima, já, quem é que está vomitando de radiação, cara, Henrico Rezende, 320 está de boa, deixa eu só construir aqui, mais uma pílula de radiação, mais 20, deixa eu copiar para cá, isso aqui realmente, eu não vou conseguir destruir isso aqui, vou ter que fazer uma outra, uma outra, outro local para eles, então aqui eles vão construir aqui, beleza, beleza, temos mais modelinhos, deixa eu ver o que veio, modelinho, vamos ver, a diagonal amarela, fechou, só veio, deixa eu ver se, como é que está a navezinha, já está chegando ou não, opa, está quase, com bastante aqui, nióbio, 11, 1 tonelada de nióbio, é pouquinho, deixa eu ver se, como é que está, ressequei com aqui, como é que está o vapor, é, está indo embora, daqui a pouco ele, ele some, também está caindo alguma coisa, ele cai, mas está quente, já evapora, tá, engordeirão, aqui, acho que aqui, está tranquilaço, está carregando o foguete, está carregando tudo, sem carregar, a gente dispara com esse foguete daqui, porque energia aqui, não precisa de ter espacinho, para levar um artefato aqui, não, não tem, é para colocar aqui, né, deixa eu tirar esse cara, desmontar ele aqui, aqui não vai precisar, quem está vomitando aqui, é Henrique Rezende, como é que tu foi se meter Henrique Rezende, para estar com, ah, deve ter sido lá embaixo, o cara que eles estão destruindo, eu queria fazer ali, uma salinha de vapor, tem que esfriar isso aqui, cara, por que não está esfriando, deixa eu ver aqui, está esfriando que tem pouca água, e tem pouca água, porque aqui está sem energia, e por que aqui está sem energia, porque está sem energia, porque, porque o gênio aqui, desmontou tudo, assim, essa pessoa corta aqui, não dá certo, agora já vou fechar aqui, já vai voltar a funcionar, essa água, que eu tenho bastante água aqui, não tem 100 toneladas, está bom, dá para brincar, energia da base, eu acho que está tranquilo, que a bateria está ficando cheia, então aqui está de boa, como é que está aqui, ih, hidrogênio que não falta, poderia fazer um consumo, desse hidrogênio aqui, é, deixa aí, tá, aqui eu preciso dar um jeito, nesse dióxido de carbono, deixa eu ver aqui, que eu tenho de gás, eu tenho esse tubo, só que esse tubo, está puxando aqui, tá, deixa eu primeiro, fazer o seguinte aqui, uma ação, botar um sensorzinho de ar aqui, tuxtênio, é bom parar de usar tuxtênio, já vou explicar, porque é bom parar de usar tuxtênio, ouro, alumínio, vai ser de alumínio mesmo, alumínio também, pronto, aqui já faz assim, aqui eu boto, aqui, pode ser, vou botar mais para baixo, vou botar aqui, para esse dióxido de carbono todo, vim parar aqui, e ver quanto é que eu estou de dióxido de carbono, tem 267 quilos aqui, precisa, precisa, que eu estou sem dióxido de carbono, mas aqui até que tem bastante, né, que, onde é que está vindo dióxido de carbono, vem daqui, ah, vou mandar, cara, não me custa mandar esse aqui para lá também, eu tenho já o lugarzinho para ele, só que ele vai fazer assim, ó, nós vamos botar um temporizadorzinho, aqui, fiz de tungstênio, mas não, tem que ser de, tem que ser de, alumínio, está aqui, e o cabinho também de alumínio, alumínio, pronto, ele vai ligar de tempo em tempo, deixa eu pegar aqui, líquido diabático, aqui, condutivo de ferro, não, alumínio, puxa aqui, pronto, resolvido o problema, então o dióxido de carbono já vai sair daqui, outra coisa que eu tenho que fazer aqui, já está feita, falta ligar os canos, tá, o cano de saída está ligado, falta ligar aqui, deixa eu dar uma prioridade alta para cá, para eu já poder liberar, essa água daqui, que essa água daqui, ó, está ficando mais frio, beleza, aqui já esfriou, esse aqui de baixo ainda não, porque o que acontece é o seguinte aqui, ó, aqui eu podia fazer um esqueminha diferente, né, tá vendo que os duplicantes estão vindo para cá, deixa eu colocar um autocoletor aqui, isso, e aqui eu boto um, dois, não, é um de cada um, de um, tudo outro, um desse, e um desse, este daqui, o que ele vem fazer, faixa ígnea, trilha transportadora, aqui eu vou colocar, boframito não, nero de ferro, nero de cobre, pode ser de ferro, pode ser de ferro, plástico está indo para lá, então aqui, vem aqui, sobe aqui, o que esse cara vai levar, esse cara vai levar a argila daqui, na verdade a argila, eu preciso aqui dentro, preciso de argila aqui, para fazer cerâmica, argila, então aqui eu vou fazer assim, aqui ó, subimos direto aqui, isso aí, vem direto para cá, ó, fica bonitinho, assim, isso aqui a gente cancela, que ele não chega, a gente vai chegar, beleza, então aqui, solto pausa, aqui a gente coloca um transportador, pode ser de, pode ser de aço, né, e aqui um de aço também, pronto, aqui esse cara vai ficar abastecido, o carbono refinado, eu acho que eu tenho bastante, deixa eu ver como é que está aqui, ferro para aço, é, carbono refinado tem bastante, então eu não preciso, ferro, esse cara aqui, tem que fazer mais ferro, 99, o que eu tenho aqui, cal, esse cal, deixa eu copiar configurações, para cá, os dois tem que ser iguais, a qualidade 77, já já vai estar cheio de cal aqui também, tá, deixa eu ver aqui, aqui eu tenho alumínio, alumínio tudo gerado aqui, ah, aqui ele está fazendo alumínio direto, tá, cancela esse alumínio, faz só o ferro para aço, aqui o que eu tenho, aço e alumínio, ferro para aço, ferro para aço, então falta um só o ferro, então aqui vai ser feito o ferro, beleza, aqui está resolvido uma parte, eu tenho que agora colocar, o método de filtragem, minério de ferro também, vem para cá, esse aqui, aqui não precisa na verdade, arranca fora esse aqui, arranca fora esse aqui, sei lá, esse cara, aí ele não alcança aqui, ele não alcança aqui, que isso aqui alcança aqui, que aqui está certo, tá, então deixa eu fazer o seguinte aqui, esse cabo automatizado, eu trago para cá, tungstênio não, cancela isso aqui tudo, sensor de ar, cancela, eu vou fazer o contrário aqui, sensor de ar, eu vou colocar aqui, pode ser aqui, aqui, é o cabinho, de alumínio, a gente passa aqui, pronto, aí fecha tudo aqui, deixa eu dar prioridade 9 para isso tudo, e aqui eu fecho, a escada eu ponho aqui, e aqui eu ponho o seguinte, então os duplicantes, vão trazer para cá, a areia, ou método de filtragem para esse aqui, esse cara alimenta, pronto, fechou, 120 está de boa, tá, então aquele sem trabalho, deixa ele trabalhando aqui, deixa eu ver o que mais que eu estava fazendo aqui, é o seguinte, eu precisaria, eu precisaria aqui do super resfriador, beleza, mas para o super resfriador chegar ali, eu tenho que trazer por aqui, tá, deixa eu pensar aqui o que eu faço, super resfriador, eu tenho que bombear ele, como situação emergencial, vou fazer só assim, ai cara, sai daqui disso, cancela isso aqui, aqui, sobe dois, sobe dois, coloco um painel de fundo qualquer aqui, para garantir, coloco uma escada, e aqui coloca, o, bomba de líquidos, qualquer uma, pode ser essa aqui, não tem problema, e o líquido, pode ser esse aqui, caminho normal, desce aqui, desconecta esse, tá, e aqui falta o cabo de energia, energia eu vou trazer de onde, o que está vindo aqui, pode ser esse aqui mesmo, pronto, fechou, aqui, prioridade 9, isso tudo aqui, para construir de uma vez isso, esse aqui, eu posso desmontar, eu estou achando estranho, esses duplicantes, não virem para cá, porque, não tem tanta coisa, para fazer aqui, nessa base, eles não estão, estão trabalhando, como deveriam, que eles não chegam, acho que assim, chega, aqui também, é prioridade 9, tá, deixa eu só ver um negócio, que eu estou colocando tudo, como prioridade, prioridade 9, parece que, nada é prioridade 9, eu já tinha, setado prioridade, ver aqui, construir, quem que eu vou botar, para construir, tem um, dois, é, regaraico, regaraico, é isso aí, aqui em regaraico, acho que não tem ninguém, com prioridade para construir, tem só o túlio, vou botar aqui, é, não tem muita gente, para construir, e o único, que tem aqui, é o túlio, só que ele está, com precuária, precuária alta, vou botar para construir, primeiro, o Nicolas, meu Deus, aqui esse cara, que nem tem, cheio de prioridade alta, nenhuma prioridade alta, agricultura, precuária, esse aqui, cozinhar, é o nosso cozinheiro, beleza, o que mais, que eu posso botar, para construir aqui, Henrico Rezende, construir prioridade, se tem mais alguém, aqui a bolhas, construir, tá, fechou, então tem que dar um jeito, aqui em cima, o Nicolas, maquinaria 33, Jesus, acho que o operário, posso diminuir, vou colocar como construção, que eu preciso, mais construtores, K1, maquinaria 21, tá, ele está com uma operária alta, deixa eu botar, para construir também, aqui, que eu preciso, mais construtores, a gente poderia ter, um construtor bom, agora, deixa eu ver, se vai vir aqui, vamos ver, cuidador, pecuária, suprir, mecânico pacifista, tá, não tem nada, vai ver esse ovo de doçoro, aqui, esse ovo de doçoro, poderia trazer para cá, e ovo de doçoro, mover para cá, e ovo de doçoro, mover para cá, traz rápido aqui, o que eu tenho aqui, nafta, e oxigênio, faz isso, oxigênio aqui, pronto, o ovo de doçoro, está aqui, pronto, que eles, se chocarem aqui, vamos dar um jeito, nessas, largar frutas, traje tem, então, é falta mesmo, prioridade, agora, que eu coloquei prioridade, eu acho que eles vão, trabalhar, no que precisa, aqui, eles já fizeram, fizeram rápido mesmo, então, fechou, aqui, vai faltar, esse carinha aqui, prioridade 9, também, legal, que eles dão, uma volta inteira, para chegar ali, cantor, cantor, olha o Túlio, canta aqui, canta, isso aí, Túlio, cantor, deixa eu ver, se a nave, já chegou, não ainda, cadê a nossa nave, oh, está quase, está pousando, plataforma 174, não, aqui, eu quero, qualquer plataforma, isso, não, qualquer plataforma, qualquer plataforma, querido, aqui, tá, virou o ciclo, eu quero fazer dois testes, então, vamos fazer dois testes, rapidinho aqui, o primeiro, é esse aqui, novo foguete, aterrissar aqui, beleza, aterrissou, de boa, travou, não, não travou, então, chegou o nosso unióbio, finalmente, chegou o nosso unióbio, e deixa eu ver o seguinte aqui, não, não vou destruir, depois eu destruí o offline, e falo para vocês o que aconteceu, então, aqui é o seguinte, ele já está carregando oxigênio, vou precisar, sim, eu precisaria para um outro, eu precisaria para um novo planetoide, só que isso aqui é muito, qual o próximo planetoide que eu tenho que vir, tem que vir para esse aqui, só que eu acho que aquele ali, eu não chego, deixa eu ver se tem algum, aqui, mudar para, não chega, não chega, eu tenho que abastecer, em algum lugar no caminho, ou partir de vivússia, então, esse aqui, eu não preciso mais, deixa eu só ver, aqui, ele está abastecendo, por conta do que, por conta desse aqui, é, por conta desse aqui, deixa eu cancelar aqui, para ele parar de abastecer, não, mas está entrando ainda, como que está entrando, ah, está entrando por aqui, então, deixa eu tirar aqui, está entrando por aqui, esse é o, a entrada, ó, o nosso querido, o Nióbio chegando, eba, Nióbio chegando, são cumpridas, Nióbio está aí, então, aqui eles já vão fazer, para preencher isso aqui, esse oxigênio aqui, deixa eu ver, no interior, ai, faltou desabilitar isso aqui, ai, todo mundo saiu de traje, cara, ancorado, beleza, eu tenho que ver, quem mais está aqui, com traje, aqui em Regaraico, porque eles não tiram o traje, sai, daqui a pouco sai, quem é que está a lata amarela, aqui, de óculos carbono, quanto que eu tenho aqui, esvaziar, pronto, esvazia, isso aqui está resolvido o problema, pronto, quem que está escaldando, Victor Hernandes, ir para cá, é, colocando mais construtores, agora, fica melhor, aqui achei, Maia, ir para cá, vem para cá Maia, camela, Maia, fechou, esse aqui para o traje, ir para cá, pronto, tem que rolar uma forma, de quando os duplicantes, cheguem nas naves, ou vão decolar, passem pelos trajes, deve pensar em alguma coisa, deve pensar em alguma coisa, deixa eu ver aqui, aqui está tudo certo, agora eu tenho o nióbio, aqui, esse dióxido carbono aqui, já já vai ser tratado, porque essa aqui, já vai ser ligada também, tá, então aqui o nióbio, eu posso fazer o seguinte, eu tenho termita, e a termita, eu faço com o nióbio e tugstênio, quer ver, vou mandar fazer uma termita aqui, uma termita, vem alguém fazer, forja molecular, já, vem alguém fazer já, eles vão trazer o material que precisa, e vão construir, vão construir a termita, a termita, é o material que tem, vira nióbio líquido, aqui, termita, nióbio, então olha só o combo que se faz aqui, com a termita, com 5 kg de nióbio, e mais tugstênio, eu faço 100 kg de termita, e com 100 kg de termita, eu posso converter, para 100 kg de nióbio, então, nióbio em si, e o tugstênio tem infinito, tem um asteroide, só com tugstênio, então esse aqui, praticamente, vira infinito, vou fazer um, para vocês verem, como é que funciona, ó, já estou fazendo aqui, que eu tenho esse, 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 é, campo de asteroide aqui, então, tem tugstênio, e volframito, para caramba, então, volframito, vira tugstênio, tugstênio, então, realmente, o acesso ao nióbio, aqui, é só o início, depois, é, vai de boa, então, tá, dá para fazer essa, essa construção, desse jeito, tá, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, esse aqui, eu vou mudar de volta, para cá, para pegar mais coisa, não, esse não é lá, cancela, esse aqui, eu vou mandar para cá, ó, para cá, uma daqui, asteroide pertinho, só para pegar, o artefato daqui, vai esquecer que eles estão, isso, vai soar, tá, aqui, fechou, aqui, eu vou depositar, será que se eu fizer isso aqui, vai dar bom, deixa eu garantir, né, deixa eu garantir assim, e desse cair aqui, cair direto para cá, aqui, eles estão fazendo, ó, aqui vai ficar bonitinho, a sala de recriação, só as tampas de café, tá, deixa eu ver o que mais aqui, meu bicho de óleo puro, é que tá, mal, deixa eu fechar isso aqui, alto e alto, porque não tá gerando, por que que não tá gerando mais bicho de óleo puro, ah, porque eu tirei aqui, eu botei ovo de cascudo, eu botei ovo de cascudo, então eu preciso de mais um desse, mais um desse, que eu posso colocar aqui, preciso de mais um desse, que dá comida pra caramba esse cara, vou fazer um outro conjunto desse, vou fazer uma coisinha mais simples mesmo aqui, só para aquele ali, vou fazer assim, cadê aqui, aproveitar que tem esse espacinho, colocar aqui, e aqui, pronto, tá feito, resolvido o problema, puxa o fio daqui, de alumínio mesmo, aqui, pega o, o que que tem aqui, aqui atrás, ó, tem o sensor de ciclo, coloca aqui, e o fiozinho, tem a prioridade 9 aqui também, a prioridade aqui é prioridade já, tem que ser já, porque só tem mais dois bichos desse aqui, CNQ1 tá, porque que ninguém veio trabalhar aqui, aqui é armazenador, ouvi criatura, larva pura, pronto, se é algum voo de larva pura, traz para cá, com prioridade 9, fechou, aqui eu posso copiar desse cara aqui, copiar configurações, para cá, fechou, aí aqui, a gente traz o doçuro, não, quero, ovo de cutia também, não precisa ser selvagem, ovo de lesma, já tenho, ovo de larva pura, é tudo, isso, incubar, fechou, assim que tiver um ovo de larva pura aqui, que vai sair daqui, vai sair daqui, acho que não né, vai sim, vai ser mais um ovinho ali, aí vai dar certo, só vem em tempo ainda, ó, aqui tem muito vapor, esse aqui, tá quase acabando o urânio, ainda bem, tá, aqui, aqui eu tenho petróleo, eu tenho lixo radioativo, para resolver isso aqui, vamos construir, meu primeiro item de nióbio, ou faço de termita, precisa, nióbio tá bom, faço de nióbio aqui, fechou, fecha lá e fecha aqui, é isso aí, tem prioridade 9 para isso aqui, aí aqui, esse aqui vai subir, e aqui vai ser limitado por esse, deixa eu só confirmar, se tá certo, lixo radioativo, e aqui assim, esse aqui se der ruim, se ele por algum motivo, estiver desligado, o lixo radioativo vai embora, então assim eu garanto, que realmente, só o lixo radioativo, vem pra cá, aqui tem alerta amarelo, tá, que eu não preciso mais, então, vocês viram aqui né, termita, gerei termita, então agora, com a termita, eu posso ter um outro desse aqui ó, deixa eu ver se eu posso mesmo, acho que eu posso, tudo isso aí dá cheio, como assim cara, assim porque o de trás está funcionando, agora já temos ferro de novo, tá, o ferro na verdade ele vem daqui né, como é que tá o vulcão, opa, já vai vir mais ferro, pra não fazer mais alumínio, então aqui, esse cara, agora eu tenho isso aqui, termita para nióbio, e é uma conversão, um para um, conversão para uma energia infinita, isso aqui, se eu jogar dentro de um, de um novo looping, energético, de energia, de vapor, é energia infinita, eu podia fazer isso né, eu vou ter mais energia ainda, será? que vale a pena, gerar mais energia, que aqui já tem bastante energia, só que aqui eles não estão dando conta, esses resfriadores aqui, não estão dando conta, esses resfriadores, não estão dando conta, agora que tem bastante água, agora sim ó, aqui voltou a funcionar, depois que eu liguei a energia, então aqui está de boa, como sempre tem água, quando não tem, ele está enchendo, isso aí, está funcionando bem o sistema, e por isso aqui, ele voltou a ficar frio, aqui está esfriando, aqui também está frio, por conta, da água está passando aqui direto, então acho que agora, esses caras estão dando conta, só que tem muito vapor, então esse aqui, eu vou botar de volta para baixo, para tirar esse vapor daqui, e agora ele vem para cá, e já está cheio de novo, deixa eu ver aqui cara, a prioridade é de quem aqui, a prioridade é dessa, a prioridade é dessa aqui, está saindo, mas tem pouco consumo de água aqui, tem pouco consumo de água, como é que está esse cara, 4 mil, vamos botar aqui para 6 mil, para consumir mais água, aqui também está passando, o respirador, beleza, então esse aqui está ficando friozinho, 54 graus, 24 graus, aqui está ótimo, esse aqui eu não preciso mais, não estou fazendo mais diferença nenhuma, deixa aí, deixa eu ver se aqui deu certo, aqui deu certo, já tem uma larva pura, sendo incubado, eu vi a alcanção, está ótimo, perfeito, aqui o que eu tenho, sal, de ferrugem, nossa, isso aqui vai sair ferro para caramba, aqui ó, faltou trazer aqui, pô, estava desfalecendo, minério de metal, eu quero ferro aqui, então caiu ferro ali, pegou o ferro, jogou para lá, maravilha, esse ferro vai vir para onde, vai cair aqui, já posso levar ele lá para baixo, deixa aqui por enquanto, vai cair tudo ali, está aqui, essa água não está dando conta de esfriar, opa, deixa eu ver o que está dando aqui, lixo radioativo, beleza, quanto que eu estou gerando aqui, por enquanto nada, deixa eu reativar isso aqui, agora sim, 7465 radio raios por ciclo, ele vai encher isso aqui, isso vai encher isso aqui, para encher as foguetes, top, eu acho que vai dar certo, estou torcendo, é, porque que não passou, cano bloqueado, o que que faltou aqui, cara, ah, faltou aqui, tá, está passando para lá, que está vindo quanto, 10 em 10 quilos, não tem problema, acho que é isso, e aqui vai aumentando a capacidade, de ciclo em ciclo, vamos ver o que vai acontecer em breve, deixa eu ver se tem algum outro material aqui, por enquanto só lixo radioativo, é, só lixo radioativo, opa, aqui nós temos uma gotinha de petróleo, vou seguir ela, vou seguir ela, para não dar ruim, porque essa gotinha de petróleo ali, pode ser o suficiente, para eu me dar mal, então vamos seguir, vamos lá, está quase, cadê, está aqui, porque se der ruim, eu já desconecto lá em cima, dou um clears, e dá um clears, e está feito, lá vem ela, lá vem a famigerada, e aí, se embora, petróleo, acho que é isso, aqui está resolvido, se tiver mais algum petróleo, ou qualquer outra coisa, vai cair fora, lá está safe, aqui ele vai bombear tudo isso, assim que bombear, eu faço um esqueminha diferente, para poder bombear também aqui, aqui tem bastante lixo radioativo, aqui a bomba pega em cruz, vou colocar aqui, pronto, aí já, eleva isso aqui, e vai limpar tudo isso aqui, o que cair aqui ele pega, tá, fechou, deixa eu só ver como que está aqui agora, aí ó, 7.500 por ciclo, tá bom, enche o foguete inteiro, tá aqui, deixa eu só fechar, despejando aqui o nosso amigo, super resfriador, isso, quem que vai trazer, baixa prioridade, é, daqui a pouco eles trazem, traz já, quero enrolação, traz já, aqui, já podemos subir, já, aqui eu vou, quero fazer o seguinte aqui, aqui eu vou ter, opa, 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 começou a bombear aqui, super resfriador, deixa eu ver o que vai acontecer, tá, por que que eu não veio pra cá, carga líquida, porta de carregamento de líquidos, era pra funcionar, por que que não funcionou, por que que não funcionou, meu querido, por que que não trouxe pra cá, o super resfriador, ah, porque tinha água aqui dentro, agora sim, tem ele super resfriador, porque tinha água, então ele não tava aceitando água, então agora ele tá aceitando água, ele tá aceitando o super resfriador, quanto que eu vou querer de super resfriador, 10, vou mandar o que tem, que é 10 cada coisinha, vão ser 40, vai ser 40, 40 quadradinhos, eu vou querer usar o super resfriador pra mais coisas lá, tá, então leva, pode levar tudo, tudo que eu tenho de super resfriador, pode levar pra lá, deixa eu ver aqui, super resfriador, isso, leva tudo, 200 quilos, leva todo super resfriador que eu tenho, consigo fazer mais, deixa eu ver se eu consigo fazer mais super resfriador aqui, super resfriador, dá nada de fazer mais, vou fazer mais 10, não, vou fazer mais 5, 5 dá 500 quilos, mais 5 tá bom, se eu precisar faço mais, aqui o petróleo tá saindo aqui, tá de boa, aqui eu tenho 480 petróleo, tá de boa, tá, petróleo, ah, aqui eu tenho petróleo, não é pouca coisa, aqui eu também tenho petróleo, tá, olha assim, o que que deu aqui que não tá funcionando, ah, tá, aqui eu tenho que bombear acima de, de mil, aí bombeia, não bombeou por quê? aqui tá cheio, o que que deu aqui, ah, tá, aqui, nós temos um problema, pronto, fechou, agora vai bombear tudo lá pra cima, aqui, maravilha, isso aqui vai ficar cheio de oxigênio, é, gás carbônico, aqui tá faltando energia, cabo condutivo de ferro, não, ferro não vou usar, alumínio, 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 fechou, aqui esse cara já deve ter voltado, quase, tá, aqui vai dar boa, vai ligar ali, aqui, não, ferro não querido, ferro não, ferro não, alumínio, alumínio, que tem bastante, beleza, tá, então, aqui, nós conseguimos evoluir, alguma coisa nessa base aqui, demos uma organizada geral, conseguimos, é, resolver o problema do, da bomba aqui esquentando, agora a gente tá com o t-n-ob, então o n-ob é tranquilasso pra trabalhar, arrumamos aqui a segurança desse líquido aqui, então se vir qualquer material que não seja o nosso lixo radioativo vai embora, não interessa pra nada, ele vai embora, aqui o processo voltou a funcionar, tá disparando o que tem que ser disparado, já estamos carregando o super respirador pra lá, já temos quanto aqui? 1.100, 1.100 tá de bom tamanho, então esse aqui, vamos mandar pra vivussa, isso, isso, mandar pra vivussa, e é isso aí, né, fechou? Conseguimos completar o, o, o objetivo de fazer o super respirador ir pra vivussa, agora ele tá indo pra lá, esse aqui eu já posso tirar pra 9, e esse aqui, deixa eu desconectar esse cara, pra não deixar o super respirador aqui, beleza, lá foi a nave pra vivussa, as naves enquanto isso estão indo minerar, essa aqui ela tá de volta, o que ela tá trazendo de volta aqui? mais ferrugem, mais ferrugem, o nosso carbono vai ser jogado fora, mais ferrugem é pra fazer, é, iron, fazer o aço, né, fazer o ferro, é de boa, e já já vou mandar outra nave pra cá, já já não, acho que eu vou mandar agora, que eu tenho mais uma nave aqui, de, mineração, não, ué, cadê minha outra nave de mineração? Ah, mandei pra cá, ah não, tá certo, a nave de mineração de nióbio é essa aqui, ela vai levar pra lá, e depois vai lá pra, pegar mais, é, pegar mais, tungstênio, que a gente pode fazer infinitamente agora, o nióbio, mas, de qualquer forma, eu vou dar um jeito de pegar aqui, resseco, ressequei, corta, tem um vácuo de novo, fechou, já podemos voltar aqui, primeiro eu tenho que trazer, os rovers novamente, pra fechar essa área, pra evitar quando o foguete pousar, não, é, estragar tudo de novo, beleza? Então por esse precisar de isso, conseguimos, é, pular aqui mesmo, não é ter que desistir com essa nova série, beleza pessoal, obrigado por ter assistido a ver aqui, comentem o que vocês acharam, e até mais.